Oi! Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o ninho, que é esse produto da Hug, perfeito para o bebê, desde quando ele é recém-nascido. Por quê? O bebê, quando ele nasce, ele está super acostumado com o ambiente da mãe, do útero, que é mais apertado, mais aconchegante. Então, o ninho, como você pode ver, ele já é menor, ele é mais aconchegante. O que acontece? O bebê recém-nascido, quando ele é colocado num ambiente que tem muito espaço, ele começa a ter espasmos, porque ele não está acostumado com isso. Ele precisa de um ambiente menor para ele se sentir, como eu falei, dentro do útero da mãe de novo. Então, o ninho é perfeito para isso, porque ele é bem pequenininho, ele é estreito. O bebê vai dormir muito melhor se for colocado aqui dentro. Outra vantagem dele é que os pais que têm medo de dormir com o bebê na cama, mas querem fazer isso, podem com a ajuda do ninho, porque ele é ótimo para criar uma barreira de proteção para o bebê. Então, ele é colocado aqui no meio, um pai pode ficar de um lado, o outro pai pode ficar do outro, e eles dormem com mais segurança de não esmagarem o bebê. Outra vantagem do ninho é que quando os pais querem colocar o bebê no berço, querem que o bebê comece a dormir sozinho, se o bebê já dormiu aqui desde o começo, tu pode simplesmente pegar o ninho e levar até o berço, porque ele funciona como um redutor de berço. Então, essa adaptação do bebê no berço também vai ser muito mais tranquila. Outra vantagem do ninho é que ele pode ser levado para qualquer lugar. Então, por exemplo, se tu for viajar, tu pode simplesmente levar ele e colocar dentro do carro, ele é muito compacto, ele pode ser dobrado, que não tem problema nenhum, e vai ter aqui tudo que é familiar para o bebê, o cheirinho, a textura, então ele vai dormir muito melhor com toda a certeza do mundo. Outras coisas bem interessantes que o ninho tem é essa amarração aqui embaixo de cadarço. Ela pode ser aberta e aí tu maximiza o tempo de uso do bebê, porque ele pode colocar as perninhas aqui embaixo e pode usar por muito mais tempo. Outra vantagem é que, por exemplo, se o ninho sujou, tu pode simplesmente abrir essa parte aqui, tirar essa capa para lavar, pode ser colocada na máquina, num modo bem delicado, que não tem problema, essa parte aqui sai também. Então, todo esse colchãozinho e essa espuma sai e pode ser lavado perfeitamente.